Putz, eu não queria mexer na branca, mano. Mas é, não vou nem mexer na branca, beleza? Eu mexi, mas era sem querer, ó. Vou tentar essa aqui, ó. Essa aqui, galera, vai lindo, beleza? Essa aqui tá lindo pra ir, ó. Eu já tô decidido da força. Vou usar essa força aqui, ó. Três e um pouquinho mais. Então tá, aqui, três. Rapaziada, no vídeo anterior, eu joguei com o Leandro. Ele me desafiou em todas na tabela. Vamos tá continuando essa saga, beleza? Agora é a vez do pai. A gente tá jogando, galera, a tabela só na preta. No vídeo anterior, tava jogando o taco mais feio que eu acho, né? Como já passou o vídeo, eu vou jogar com o meu arcanjo. Agora o bagulho vai ficar louco, beleza? Vamos lá, galera. Lembrando, a gente tá jogando só a tabela na bola oito, beleza? Então, pra ficar até mais rápido, né? Porque às vezes, cês tá ligado, mano. Às vezes, tabela em todas, demora demais o vídeo. Fica chato, fica errando. Então vamos fazer só a tabela na oito mesmo, beleza? Vamos lá. Vou botar aqui rapidinho, ó. Todas elas. Bota a tirinha pro rim, encaixa mais, acha mais chupão. Hoje o Guigo quer dar. Vixe, as ideias. Bota a tirinha pro rim, encaixa mais. Bora, tirinha pro rim, encaixa mais. Beleza, rapaziada. Ó, pelo que eu tô vendo, ele não passa em lugar muito nenhum fácil, não. Só que, talvez tenha esse aqui, ó. Será que cai, rapaziada? Ó. Galera, posso ser sincero com vocês? Tem um mundo que essa bola cai. Tem um mundo. Galera, eu achei que a azul não estaria no caminho, mas ela tava, né? Ela tava no caminho. Talvez, se não estivesse no caminho, ela cai. Eu não percebi direito se tinha direção ou não. Só que, de início, eu achei que a bola azul não tava no caminho, né? Mas, beleza, galera. Vamos lá. A gente fez só a tabela na bola 8, né? Tabela épica na bola 8. Se ele quiser fazer umas tabelinhas aí, ó. Só pra meter uma marra, pode, né? Mas, não é obrigatório, beleza? Ó. Mandou a verdinha e agora, bundudo. Eu quero ver se você vai fazer essa tabela na vermelha. Vamos ver se você tem culhão de fazer essa tabela, vai. Cara, bom. Vamos ver. Ah, entendi. Ficou em choque, né, bundudo? Ó, vai deixar na reta? Vamos ver. Ah, não. Muito forte. Ó, o Leandro. Vamos ver o que o Leandro vai fazer, galera. Pegar a marronzinha, tranquilinha. Não sei o que ele quer pensar. Não sei o que ele tá imaginando, galera. Ah, entendi. Ele quer... Ele já tá meio que... Mano. Galera, pior que nessa posição aí que ficou a preta, tá muito boa de acertar ali naquele ângulo, tá? É... Ele tá posicionando pra fazer a tabela ali, tá ligado? É verdade, mas... Vamos ver se vai dar bom, ó. Eu vou... É, não dá pra me opinar porque eu não sei a força que ele vai jogar, né? Mas só de melhor eu consigo ter uma noção, por exemplo, ó. Aí onde ele posicionou, tá ruim. Ah, assim não vai, galera. Ele posicionou errado, né? Uma... Uma antes. Mas agora aqui eu vou fazer... Eu vou fazer um feijão com arroz, beleza? Vou fazer... O feijão com arroz. Ó. Feijão com arroz. Galera, o pai tá online. O pai tá online. É o bundudo. Vamos mais uma, Leandro. Vamos mais uma, bebês? Porque eu tô pra jogo. Nossa, agora eu não vou errar mais nada, rapaziada. Quando começa a entrar assim, mano, é porque ela tá... Nossa, você já foi a preliminar, rapaziada? Tá ligado, né? Às vezes na preliminar vocês sabem que dá trabalho, mas... Quando começa a entrar, mano... Vixe, essa ideia desse cara. Galera, vambora. Se você não viu o vídeo anterior, assiste, beleza? Que o vídeo tá bem da hora. Eu joguei com o Taco Lendaro mais feio, na minha opinião. E acabei encontrando ele e fiz uma épica lá também, tá, galera? Já dando spoiler aí pra vocês. Vamos ver o que nós arrumamos aqui, então. Você é incrível. Tamo junto, bundudo. Ó, galera, é assim que é bom o fã, ó. No começo eu não sabia se ele era fã ou se ele era hater, né? Joguei fraco, eu acho. Não, joguei forte, beleza. É... Maninha fã, mano. Tamo junto, ó. Você... Joga com o profissional. Vamos dar uma moralzinha, né, rapaziada? Se os caras gostam do pai, o pai tem que gostar dos caras também. Ó, vamos tentar mexer aqui já, ó. Dá uma bicudinha, né? Passa na azul? Não vai passar na azul, né, mano? Bota a gira, porra, encaixa e bota a gira. Beleza, tive que fazer uma chupeta ali, né? Um telefone, um teleférico. Mano, já tem uma tabelinha na bala pra me fazer aqui, né? Não tá tão fácil, porém, é o que tá tendo pra hoje. Eu vou fazer o quê? Então vamos tentar. Ai, não ficou tão bom não, hein, mano. Mas tudo bem, vamos tentar aqui, ó. Tá, ó, aqui. Quero jogar com uns três de forças aqui. Então eu já vou botar a força aqui, ó. Já vou imaginar. Aqui, ó, acho que vai muito forte. Então, ó, abriu um pouco mais. Fechou. Rapaziada, eu fiquei com medo de, por causa do tempo, mano. Se eu tivesse jogado uma tiquela mais fraco, era dentro, né? Mas não tava tão fácil não, galera. Nesse ângulo aí, mano, é difícil essa tabela aí, tá? É mais fácil quando a bola tá longe da borda do que quando tá próxima à borda, assim. Beleza? Às vezes você consegue ter uma noção melhor. Mas tudo bem, galera. Vamos ver. Vamos ver o que o Leandrão vai fazer aí. Lembrando, a gente tá jogando todas as bolas normais e a preta numa época, né? Por quê? Pra ficar mais rápido, galera. Porque vocês sabem, né? Às vezes demora demais, fica errando. O jogo tá ruim. Bolinha trancada. Tudo tá belo. Às vezes, em vez de ser uma parada legal, foi uma parada enjoativa. Então, esse aqui vai ficar mais zica. Vamos lá. Uma amarelinha. Vai pegar a azulzinha agora, né? Que tá num BOzinho. Vamos ver o que ele vai fazer, galera. Boa, pegou. Vamos lá. Galera, lembrando, hein? Se você tá cansado de ficar pedindo moeda pra amigo, tendo que ficar vendo vídeo pra ganhar moeda grátis, galera, sai dessa vida. Eu sou a sua solução, bebezo. Com apenas R$19,90, você fica milionário no Itaú Bopo. Isso mesmo. No momento que eu tô trabalhando esse vídeo, pode ser que aumente, diminui o valor, né? Que é muito volátil o valor das fichas. Tá saindo R$19,90, 100 milhões de moedas. Totalmente seguro, direto na sua conta, beleza? Não é uma conta pronta. É direto na sua conta que você joga, beleza? Então, se você quer ter isso, toca no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, beleza, galera? Que eu vou te atender, ter um prazer de colocar na sua conta. Eu trabalho com isso há mais de 8 anos. Então, chama e vem garantir suas moedas, beleza, galera? Tamo junto, hein? O link tá aqui, ó. Também tem o site pra você, ó. Pode acessar o site. Lembrando que a gente trabalha de segunda a sexta, tá? Sábado e domingo não trabalhamos. Então, você pode comprar sábado e domingo, porém, você vai receber no próximo dia útil, que é a segunda, beleza? Tamo junto! Ó, galera, vamos ver. Ele posicionou o jogo todo dele pra fazer essa tabela. Ele tá morrendo bem, mano. Dependendo da força, vai passar perto. Quase, galera. Olha, por um tico a menos de força, ele acertaria essa bola. Bota, atire, empurra e encaixar, mas já sem machucar. Hoje eu só quero tirar. Galera, paro numa posição bem ruim pra mim, né? Bem ruim mesmo. Só que eu vou tentar fazer essa aqui, ó. Liga, essa aqui vai ser linda, ó. Poderia até fazer diferente, mas eu quero assim, ó. Vai fraquinho, tá ligado? É, galera, não foi perto, não. Não foi uma boa jogada, beleza? Não deu, não, agora. Não tava num ângulo bom, nada bom. Então, não foi uma boa jogada. Ó, ele vai tentar essa daí no meio. Galera, nesse ângulo que tá, é horrível. Eu não gosto de fazer nesse ângulo que tá. Eu odeio fazer nesse ângulo que tá. Ela confunde muito, ela abre demais a bolinha. Então, assim, eu não gosto, beleza? Vamos ver se ele vai acertar. Se acertar, é uma tabela tripla, né? Só que no ângulo que tá, eu não gosto de jogar, ó. Tá vendo que não foi tão perto também, né? Uma jogada simples, mas não foi tão perto. Essa aqui, por exemplo, rapaziada, ó. Vou fazer de novo essa aqui, ó. Essa aqui tá praticamente dentro já. Ó, vocês viram que no detalhe eu não acertei, né? A bolinha repicou. Alguém botou o toba aqui e não caiu, porque senão era dentro, né? Mas beleza, mesmo que não foi, não vou ficar bravo, não. Tô de boa hoje, rapaziada. Eu quero fazer uma mais braba, né? Eu tentei essa daí porque não tinha muita outra possibilidade. Tomara que pare uma boa pra mim tentar, beleza? Vamos lá. Ele vai tentar essa daí, né, mano? Essa daí também não tá num ângulo tão bom de acertar. Pelo menos eu não gosto desse ângulo quando tá bem próximo ao meio, né? Ó, vocês viram que passou perto, né, galera? Mas não caiu. E ele vai me deixar numa posição bem desconfortável, né, bundudo? Cê é um saf... Sapeco. Galera, aqui infelizmente, mano, não tem nem o que fazer. Tá muito ruim essa posição, né? Eu vou tentar jogar aqui, mas nem sei se vai. Não pode cair embaixo no meio. Embaixo na esquerda. Nossa, rapaziada do céu, mano. Por que que eu vou ter esse efeito, bundudo? Ai, que burro. Vamos ver o que esse bundudo vai fazer. Galera, é o seguinte. Ele errando a próxima. Ele errando essa, a próxima eu vou... Eu vou canetar dentro, hein? Chega. Chega de gracinha. Chega. Vou mirar... Vou mirar lindo nessa. Ó, vai matar direto aí, bundudo. Cuidado. Ai, pô de branca. Bota a tira, porra, encaixar que hoje é sem machucar. Onde eu só quero de ir na... Ups, eu não queria mexer na branca, mano. Mas é, não. Eu não vou nem mexer na branca, beleza? Eu mexi, mas era sem querer, ó. Vou tentar essa aqui, ó. Essa aqui, galera, vai lindo, beleza? Essa aqui... Tá lindo pra ir, ó. Eu vou usar... Eu já tô decidido da força. Eu vou usar essa força aqui, ó. Três e um pouquinho mais. Então tá aqui. Três, beleza. Um pouquinho mais, velho. Dentro. Falei que ia acertar, rapaziada. Galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, comenta, se inscreve. Ô, Leandro, tamo junto. Bundudo, você é brabo, hein? É nóis. Galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. É o bundudo do 8 balas. E aí E aí ...